It's my club KGB, oh, yeah Tá maluco meu parceiro, mano Eu vou te mandando, KGB é muito fada Mano, a gente tá rimando Tá ligado, meu irmão? Tá ligado, mano? Tá ligado, mano? Eu tenho swag, bro Yo, eu tenho swag, bro Yo, eu tenho swag, bro Yo, eu tenho swag Eu tenho swag Eu tenho swag Mano, conquistei muita coisa Só na minha casa Estou de humano Tá ligado, mano? Eu sou mano em casa Mano, tá ligado, irmão? Se liga, agora eu vou falando O bagulho é muito louco KGB tá rimando Matando esse zack Que fala merda pra caralho Se liga, oh, meu parceiro Se mataram, se então Se liga agora, mano Eu vou te falando O bagulho é muito louco E eu não vou tá parando O bagulho é pro estar rimando Eu não vou fazer letra Tá ligado, KGB? Mano, não fala Lera, Lera, Lera Se maluco tá pensando Que é muito fada E manda, tá ligado? Que lhe gosta mesmo Onde senta na pica Oh, oh Mano, eu tenho hype Se liga, mano Aqui, meu tênis é da Nike Oh, oh Mano, eu tenho hype Mano, eu tenho swag Se liga, no tênis da minha booty Tu é beat Oh, oh Tu é beat Oh, yeah Tu é beat Tu é beat Oh, yeah Mano, tá ligado? Mano, se liga, no meu swag Meu outfit Fiji Fiji